Antes de ver o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva. Vamos pro vídeo! O que que tá fazendo aí, ô bicha? Ai, Diego, tô fazendo xixi! Pô, só vim fazendo xixi, bicha! É porque eu fico nervosa! Bora aqui, bora ali, bora ali! Bora ali, bicha, dá uma volta ali, bora! Bora, bora! Bora, 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 bora! Vem, vem, vem! Ô, Rosinha, será que eu encontro alguma coisa, um nambu, um viado pra me caçar aqui nessa cidade? Porque lá no interior tinha mato pra caçar e muito, aqui não! Eu acho que aqui nessa cidade não pode caçar não, Santinha! Eu acho que não pode não, eu vejo o povo comprando a caça! Ai, mas é tão ruim aqui, né? Aqui é... Será que o pessoal vão brigar se eu dar uns tiros? Tá! Sei não! A minha munição tá armada que tá cheia a minha munição! Bora tentar, né? Bora atrás pra ali que ali tem mais árvores, vê se eu caço pelo menos um nambu pra comer! Tá gostosa, né, bicha? Tá gostosa, né, bicha? Essa bicha é meio doida, né, bicha? Eu gosto dela, dje! Olha, dje, não são aquelas duas meninas lá do sítio que iria roubar manga, dje, cá? É verdade, bicha! Bicha, bora aprontar com elas, bora! O que, dje, cá? Eu vou levar elas pra detrás da árvore lá e crao nelas, bora, bicha! Ai, dje, eu não gosto disso! O que tu não gosta, bicha? É vingança que a gente vai fazer! Entendeu, bicha? Eu vou dar 50 reais pra uma delas e crao, aí tu dá 50 pra outra e crao, bicha! Eu não tenho, dje, cá! É, bicha, tu só vive lisa, que dje, bicha, burro e lisa! E o que é que tu tem, bicha? Só um telefone! Ah, tu tem um telefone! Dá um telefone pra ela, aí que te crao! É! Isso aí! Mas tu tem telefone mesmo! Eu tenho telefone, dje, cá! Essa bicha é rica, mano, tá até doida! Bora, bora! Bora lá, crao nessa mulher, vai! Ai, Rosinha, desisto, Rosinha! Não achei nenhum nambu pra caçar aqui, não tem nada, não! Eu vou esconder essa arma aqui, antes que o vizinho veja! Bora, bicha, dessa vez vai se vingar dessa mulher! Bora, bora! O que é que cês tão fazendo aí? Se preocupa que a gente não tá roubando manga, não! Até mesmo porque esse terreno aqui não é seu! É, eu sei, né, bicha? É, Jaca, a gente tem uma proposta pra vocês! E que proposta que é essa, hein, caipira? A gente vai dar 50 reais pra vocês ir atrás daquelas árvores com nós lá! Ah, tá! 50 reais nada! Tem que ser 50 reais pra mim e 50 reais pra Rosinha! É verdade! Aí, bicha! Só que a bicha tem um telefone! Telefone? Eu quero telefone, Santinho! Ah, não! O telefone é meu, Rosinha! Não, o telefone vai ser meu! Não, não, não! Tudo que é só pra ti? Tu que é só pra ti? Bora fazer o seguinte, nem eu, nem tu! A gente vende o telefone, racha o dinheiro e pronto! Tá aí, tá bom! E aí, vai? Então a gente topa! Beleza, então! Bora, bicha, bora! Vai lá, vai lá, bicha! Eita! Bora! Bora, Moreno! Bora, Moreno! Bora! Bora, bora! E aí, Santinha, gostou? Não é coisa boa, nada! Não gostei! Me paga logo! Tá aqui teu dinheiro! O pai tá reclamando aí! Nossa, mas tá tudo trocado! Tu roubou, foi um mendigo, foi? Que mendigo? Eu vendi foi uma jumenta ali, trouxe dinheiro, tu dá reclama! Tá bom! Bora, bicha! Dá o telefone pra ela e bora embora! É, o telefone! Cadê o telefone mesmo? Anote aí o telefone! Que anote aí, bicha! Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Eu não quero o número de telefone, bicha! Eu quero um aparelho! Ah, o aparelho? É lá da minha zona rural, lá que fica! Ah, é? Vocês enrolaram a gente? Mas peraí, rapidinho! Tá guardada aqui a minha filhota! Bicha! Corre, bicha! Não! 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 Não!